Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo batismo nos tornamos membros da família divina e nos abrimos ao dinamismo do Espírito Santo. Celebremos deixando-nos envolver por esta corrente de vida nova que Cristo conquistou para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma a cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era um jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação Maria chorou angustiada diante do que presenciou, ou melhor, diante do que ela não encontrou. Mesmo tendo-se deparado com a presença dos anjos, mensageiros de Deus, ela continuou se lamentando, Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Depois não conseguiu nem reconhecer o próprio Jesus, de pé diante dela, porque estava centrada apenas na sua dor. Ela queria ter o corpo de Jesus morto, no entanto, Jesus estava vivo e ressuscitado perto dela. Maria é o nosso retrato quando nos deparamos com as situações trágicas da nossa vida, e procuramos alguém que venha nos dar as respostas para a nossa angústia. Nós também, muitas vezes, choramos e lamentamos porque buscamos encontrar a Deus e não o encontramos nos lugares onde esperamos achá-lo. Na nossa humanidade, na hora do desespero, nós buscamos a Jesus e não conseguimos encontrá-lo, porque o idealizamos apenas com a nossa mente, sem contudo perceber que ele está muito perto de nós e também nos questiona. Mulher, por que choras? A quem procuras? Deus se revela no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser e nós o buscamos nos lugares, nos túmulos do mundo. Não temos fé nem confiança na sua palavra, por isso choramos. Nós conhecemos as Escrituras, temos ciência das promessas de Deus, sabemos que Cristo ressuscitou e que nos deixou o seu Espírito, mas choramos sem esperança, olhando somente para as aparências. Procuramos alguém que está muito perto de nós e, como Maria, não o percebemos. Sofremos muitas vezes pela nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus. O mundo incorpóreo está tão perto de nós e somos incapazes de percebê-lo, absortos que estamos em prestar atenção às coisas e às pessoas que nos rodeiam. Como Maria Madalena, nós confundimos a presença de Jesus com a presença de outras pessoas. Já é tempo de percebermos a presença de Cristo vivo e ressuscitado e ouvirmos a sua voz que fala o nosso nome e nos envia a sairmos em disparada, como fez Maria Madalena para anunciar a todos. Eu vi o Senhor. Oremos. Divino Mestre, ajudas Maria Madalena a superar o passado, as lágrimas e a experimentar a tua nova dimensão. Ao te reconhecer ressuscitado, ela estanca o choro e vibra de alegria. Ao torná-la missionária do teu Evangelho, convidas também nós a evangelizar com todos os meios atuais e eficazes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.